Chegou a hora de eu revelar pra vocês como eu removo o Enê. Quer saber de tudo? Então não sai daí porque eu já volto. Eu já volto. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica ou Não Indica e hoje eu venho compartilhar com vocês a forma de como eu removo o Enê. Também vou justificar porque eu uso esse método que eu vou falar a respeito e de quebra ainda venham com sua sugestão de produtos que eu particularmente amo justamente para fazer isso. Então sem mais, eu vou deixar vocês com o passo a passo completo e eu já volto. Aê rainhas, vamos para o nosso tutorial de como tomar banho. Mentira! Primeiramente, vamos retirar o excesso da química com água, mas com muita água. Tirei todo o excesso do Enê com a água. O que eu vou fazer? Vou vir com uma máscara totalmente liberada dentro dos meus critérios que vocês já vão entender ao longo do vídeo. E vou aplicar com muita, mas muita vontade no meu cabelo. Capricha, viu rainha? Nada de miséria. Você tanto poderá deixar esse creme agir. Passado esse tempo, eu venho enxaguando todo o creme. Todo o creme mesmo. Eu venho com um shampoo neutro. No caso, esse que eu escolhi é o da Palmolive Neutro. Aplico o shampoo por toda a extensão do meu fio, inclusive pontas. Deixo agir por 3 minutos, mas isso é opcional. E depois, eu enxago. E para finalizar, eu venho com um outro shampoo que possui ativos que vão mais tratar o meu fio do que limpar. E depois, eu enxago. Perguntas que não querem calar. Sussu, por que você faz esse método? Se vocês sacam um pouco sobre tratamento capilar e até mesmo métodos, vai saber que esse tipo, que esse modo de remover ene é muito parecido com a técnica UCP. Que é exatamente essa sigla que está aparecendo aí embaixo para vocês. UCP nada mais é do que umectar, condicionar, pausar e enxaguar. Vocês não sabiam, agora ficam sabendo. Esse método é muito utilizado, principalmente para quem segue as técnicas de low e no-pull. E muitas pessoas acabam utilizando para remover o óleo quando fazem umectação, seja ela noturna ou não. Quem segue a técnica de no-pull, que é algo mais específico, mais exigente, acaba fazendo também a mesma técnica, só que para higienizar os fios, unificando a técnica de co-wash. Então, a gente pode dizer que ao remover o ene, a gente utiliza essas duas técnicas praticamente, co-wash e UCP. Principalmente co-wash. Por que eu utilizo desse método para remover o ene? Simples, rainha. Porque são vários os benefícios que a gente consegue extrair de uma técnica muito simples. E que eu vou pontuar aqui para vocês, porque vocês são as minhas parceiras e merecem saber cada segredinho, que na real não são segredos, mas sim dicas da Sussu. Primeiro ponto, quebra por tração. A partir do momento que você vem com um creme antes de utilizar o shampoo, o seu cabelo fica mais maleável, te permitindo até fazer massagem no couro cabeludo. Segundo ponto, ao utilizar dessa técnica, você também consegue remover o óleo com mais facilidade, caso você também proteja as pontas. Terceiro ponto, a partir do momento que você adota essa dica, você consegue, sim senhora, remover os resíduos que ficam no couro cabeludo e acredite se quiser, até o cheiro, que posteriormente pode ficar aí na sua raiz. Fica a dica, viu colega? Quarto e último ponto, que é praticamente a possibilidade de você fazer aí um pré-shampoo também, justamente para preparar o seu cabelo para receber aquele shampoo de sulfato forte ou qualquer outro tipo de sulfato que você faça uso. Olha que bacana! Perguntas que não querem calar, parte 2. Sussu, quais os critérios que você utiliza para selecionar um creme para remover o ene? Isso vai muito de você, vai muito das suas escolhas e dos critérios que você utiliza. Porém, eu me sinto na necessidade de dividir com vocês a forma de como eu faço. Deu certo para mim? Por que não compartilhar? Então, os critérios que eu utilizo para escolher aquela máscara para poder remover o meu ene são não possuir petrolatos, não possuir parabenos, nada de silicone, seja insolúvel ou solúvel em água. E por fim, a máscara deve ter um efeito condicionante daqueles que você aplica no seu fio e ele começa a desmaiar literalmente. E como a Sussu está aqui para te ajudar, está aqui para facilitar a sua vida, eu tenho o quê? Sussu gestão, né, rainhas? E eu divido com vocês as minhas máscaras favoritas justamente para essa hora, que é a hora do remover o ene, que por sinal é algo que eu já falei aqui muitas vezes. Então, chega de papo e não desistam de mim, por favor. Pronto, já estão aqui atrás me esperando só para serem Sussu geridos a vocês. Para dar início a esse nosso Sussu gestão, que é a última parte do vídeo, eu já venho indicando para vocês estas duas máscaras da origem Nasca. O que a banana tem? Da Nasca, linha origem. Ceramidas, que por sinal, tem resenhas delas aqui no canal. São altamente condicionantes e podem ser utilizadas também na raiz. Sussu, não tenho máscara no momento, só tenho condicionador ou só gosto de condicionador. O que você me aconselha? Dá na mão, rainha. De um lado, eu tenho suave, lavanda e broto de bambu. E do outro, um condicionador super liberado da Senhora Scala, linha manga e castanha do Pará. Só para não ficar tão repetitivo, eu já quero deixar claro que todos os produtos que eu vou mostrar aqui são totalmente compatíveis com o Ené. Não possuem petrolatos na composição. Parabéns, nenhum tipo de silicone e vida que segue. Sussu, você falou da Scala, mas não tem potão deles aí para remover o Ené? Claro que tem, rainha. E na minha mão, é mais barato e é mais simples. E eu super sugiro. Scala, mais cachos. e é claro, a nossa famosa lama negra. Falando em máscara, eu vou falar dela que é a rainha das máscaras condicionantes de um quilo, super barata. É da minha amiga Canexon e é essa daqui, linha Nutripol Açaí. Sussu, e para quem segue NoPool e investe bastante na técnica de co-wash, você não tem nada para indicar, não? Tenho, rainha, e eu estou com dois produtos aqui. Um é da Seda, linha Seda Boom, olhem só. E o outro é o 3 em 1, escolha poderosa da minha amiga, Embeleze. Vai, Novex. Aê, rainhas! Mais um vídeo concluído com sucesso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado das minhas sugestões e do método de como eu removo o Enem. Se você já faz dessa forma, compartilha comigo que eu vou adorar saber. Sério! Se você utiliza outro tipo de produto ou segue outra técnica, deixa aqui nos comentários também que a Sussu responde, que a Sussu interage, que a Sussu é parça. Não esqueçam que tem indica ou não indica no Facebook. facebook.com barra indica ou não indica. Vocês também me encontram no Instagram como arroba su ponto indica ou não indica. Não esqueçam da nossa lojinha virtual a vitrine da Su que está lá através da plataforma da Ikezaki que por sinal está rolando a maior promoção de carnaval. Corre, rainha! Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. gratidão por tudo e tchau!